Fala, galera! Eu sou o Moreira e esse é o canal Aprendendo Contabilidade. E, pessoal, nesse vídeo eu vou explicar para vocês como que vocês calculam as novas alíquotas a serem descontadas do salário de vocês a título de INSS. Até porque, com a reforma da Previdência, que foi aprovada em 2019, as alíquotas mudam agora no ano de 2020. Então, sem mais delongas, vamos lá para aprender. Pessoal, a tabela de 2019 e que será utilizada também em janeiro e fevereiro de 2020 são três faixas. Quem ganha até R$ 1.751,81 desconta 8%. Quem ganha R$ 1.751,82 até R$ 2.919,72 desconta 9%. E quem ganha de R$ 2.919,73 até R$ 5.839,45 desconta 11%. Sendo que esse é o teto da Previdência Social. Ou seja, mesmo que a pessoa ganhe R$ 10.000, ela só vai contribuir até esse valor de R$ 5.839,45. Agora, pessoal, com a mudança da reforma da Previdência, isso vai valer a partir da competência de março, que é paga em abril. Então, muda muita coisa. Primeiro, com o salário mínimo, agora de 2020, ele será de R$ 1.039,00. E a nova tabela da Previdência, ela será progressiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que serão aplicadas as alíquotas que eu vou passar para vocês pelas partes do salário do trabalhador. E vocês vão entender isso com um exemplo que eu vou dar daqui a pouquinho. Então, como que vai ser a nova tabela? A nova tabela é que quem ganha até R$ 1.039,00 vai descontar 7,5%. Quem ganha de R$ 1.039,01 até R$ 2.000,00 vai descontar 9%. Quem ganha de R$ 2.000,00 e R$ 1.01,00 até R$ 3.000,00 vai descontar 12%. E quem ganha de R$ 3.000,00 e R$ 1.01,00 até o teto, vai descontar 14%. Mas atenção, essas não serão as alíquotas efetivas. Então, para você entender de fato, acompanhe o meu exemplo. Então, eu vou dar um exemplo do trabalhador que ganha R$ 4.000,00. Então, desse trabalhador que ganha R$ 4.000,00, lembrem que a tabela é progressiva. Então, cada fatia será de acordo com a tabela. Então, a parte de ir até R$ 1.039,00, eu descontarei 7,5%. De R$ 2.000,00, de R$ 1.039,01 até R$ 2.000,00 eu vou descontar 9%. De R$ 2.000,00 e R$ 1.00,00 até R$ 3.000,00 eu vou descontar 12%. E de R$ 3.000,00 e R$ 1.00,00 até R$ 4.000,00 eu vou descontar 14%. Então, de fato, fica muito mais complexo o cálculo, né? Porque não tem uma alíquota única a ser aplicada. Vai ser tudo fatiado, tudo de forma progressiva. Então, dessa forma, pessoal, a parte da alíquota de 7,5% foi R$ 77,93. A parte de 9% foi R$ 86,49, a parte de 12% foi R$ 120,00 e a parte de 14% foi R$ 140,00. Ou seja, o trabalhador que ganha R$ 4.000,00 terá descontado do salário dele, a título de NSS, R$ 424,42. Então, para nós descobrirmos qual é a alíquota de fato que foi descontada dele de NSS, basta dividir os R$ 424,42 por R$ 4.000,00. Isso vai corresponder a 10,61%. E, pessoal, eu aproveito para dizer que a minha empresa, a Keep Training, ela tem um portal online onde vocês fazem cursos EAD, na hora que vocês quiserem, no local que vocês quiserem. E já está disponível o curso de cálculos e legislação trabalhista que é administrado por mim. Então, se você tiver interesse, basta você enviar um e-mail para keeptraining10.gmail.com E eu vou deixar esse e-mail aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço e até a próxima!